Glória, glória rainha, glória Chica da Silva Sou Chica, sou Chica da Silva Sou Chica escrava, sou Chica rainha Sou, sou manjo barroco Sou, sou canto paloco Do céu das gerais, a mais linda estrela Do tijua, princesa, me chame de alteza Sou, chico, diabo, mulher Negro, diamante, sou Chica da Silva Mas pro meu senhor amado Meu amor é ouro no casalho Sou, chico, diabo, mulher Negro, diamante, sou Chica da Silva Chica, Chica da Silva Chica da Silva Vem cá pra me ver pela última vez? Pois então encha seus olhos comigo, senhor contratador Porque depois de agora Nunca mais há de botar os olhos em outra vez Espere, Chica Eu ainda não terminei Passei todo esse tempo pensando Como conciliar o sentimento que tem por vós, Missé Com a necessidade de casar com uma branca Ter uma apresentação digna do representante do rei Pois então vá cuidar de satar apresentação Mas ao voltar eu mudei de opinião Pois Missé se esforçou, Chica Fala direito Não tem mais o linguajar de uma escrava Nossa casa parece um palácio Mas principalmente Pois Missé me demonstrou que não se pode viver tuas vidas Já é difícil viver uma, meu João Fernandes É o que eu descobri, Chica Já é difícil viver a vida que eu desejo ao lado de vós, Missé Que dirá viver a vida que eu não quero ao lado de outra mulher E eu não tenho medo de viver a vida que eu quero O desejo por vós, Missé Me ensinou a ter coragem Tenho um presente para vós, Missé O desejo por vós, Missé O desejo por vós, Missé O desejo por vós, Missé Vão cobrir seu corpo de diamantes, Chica. Das unhas dos pés até o último fio de cabelo, Porque de todos os diamantes, Tu pode-me ser o mais precioso. Vão cobrir seu corpo. O senhor pediu que eu encontrasse a cá. Tem algo a me dizer? Não enganarei mais, Felipe Ante. Eu continuarei a viver com Chica. Que Deus o ajude, seu contratador, pois a vida em pecado não fará feliz. Perdoe-me por toda a semelhança dessa chance. Longe de mim alimentar rancor por qualquer pessoa, muito menos pelo senhor. Seja feliz, Ante. Rezarei pelo senhor. Tchau. 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 E agora eu ardo de desespero de Augusto. Ajude-me como penitência a superar a fúria das minhas emoções. Ajude-me a ser amor. A ser cristal, Senhor Padre. Se faz-me sem agir como diz, agir como se deve, Senhorinha. Ninguém deve se entregar aos sentimentos de forma tão arrebatada. E a igreja não aprova o hábito que os homens têm de fornicarem com as escravas. É pecado. Não lhe darei nenhuma penitência, mas minha bênção. Foge-me sem o meu Padre Aguiar. Sou o Padre Ulrico. Vim para o Arraial a pedido do Bispo para ajudar o Padre Aguiar no trato com os fiéis. Mas eu me confessei de uma maneira tão íntima, como estava habituada diante do Padre Aguiar. Nem eu nem Padre Aguiar nada significamos. Somos apenas servos de Deus. Foi com Deus que Vosmissi falou. Perdão, foi surpresa. Vosmissi estava sob confissão. Tudo o que disse ou o que disser será segredo. Sim, eu não tinha conhecimento da chegada de Vosmissi a cá. Eu mesma quero lhe dar as boas-vindas. Sou Violante Cabral, filha do Sargento Mor. Vá com o Padre Aguiar e Úrsula merendar em minha casa hoje à tarde. Eu espero. Com gosto, senhorinha. Com muito gosto. É só um cisco que entrou do meu olho, mas vai passar. Nós simbólicos. Mãe, você nasceu muito ponte. do Ben. Não, não é nada. Mãe, eu não sei se chora. Foi só um cisco que entrou no meu olho, mas vai passar. Ela vai passar, ela vai passar. Dona Micaela, o senhor Luiz Felipe acaba de chegar. Meu filho, fique cá. Eu volto já. Eu creio que não temos nenhum assunto a tratar. Eu e o senhor... É o que penso. Fui falar com meu pai para dizer que voltaria a Portugal muito depressa. Eu lhe agradeço. É melhor. Mas ele me impediu de partir. Terei de permanecer a cá no Arraial, nesta casa. Mas depois do que aconteceu entre nós, não devemos nos encontrar a sós. Nunca mais. Acabaram-se as aulas, Dona Micaela. É melhor que acabei mesmo. Todos aqueles poemas falando de amor e outros sentimentos... ...envenenaram o meu sangue. Sim, foi o que ocorreu. A culpa não é vossa. Mas dos poemas. Agora sei, porque uma mulher não deve aprender a ler. Para que não descubra sentimentos capazes de fazê-la... ...olvidar suas obrigações. Não, deve continuar a ler. A arte nunca fez mal a ninguém. Fui eu o impossível. Perdoe-me. Eu não tenho nada que perdoar. Eu também. De agora em diante farei tudo para evitá-lo. Eu não disse que ele ia ficar. Admiro o contratador. Que coragem. Afrontará todo o Arraial. Mãe, eu vou ajudar meu contratador. Esta foi apenas minha primeira festa, Zé Maria. Minhas festas, minha maneira de receber as pessoas... ...vai ficar tão famosa que não há dama da corte que não ouça falar meu nome. De graça. E eu vou mostrar para essa gente... ...que uma pessoa pode nascer escrava. Pode nascer pobre e preta. E mesmo assim ainda pode ser grande. ... Realmente vai partir, oficial? Parto hoje mesmo. O senhor, seu marido, fez um despacho para o governador. Poderei servir no regimento em Vila Rica. Sentirei saudades. Perdi uma filha. E agora perco o senhor, que é um filho para mim. Nós também sentiremos saudades de vós. Vós-messê. Vós-messê é tão bonito. Essa sua filha está saindo muito atrevida, senhora da Nassau. Vós-messê também é muito bonita, menina Ana. Lástima que ainda seja tão pequena. Mas se Vós-messê quiser esperar, caso consigo. Meu Deus. Vós-messê está me saindo mesmo muito saliente, hein? Não, não. Quando Vós-messê crescer, conhecerá jovens da sua idade... ...e não se lembrará de mim. Vós-messê, menina. Adeus. Adeus, senhor Bolifácio. Adeus, meu filho. Eu sempre pensaria em Vós-messê, senhora oficial. E eu em Vós-messês. Até mais ver. Adeus. E nós se vai. A última lembrança de das luzes. É uma bela escrava, Chica. Vós-messê está certa. O fato dela ser quase uma branca... ...mostrará a toda gente que a pele de Vós-messê não é pior do que a de ninguém. Conte sua história, escrava. Como sendo tão branca, ninguém a alforriou. Não tenho o que contar, não, senhor contratador. Eu fui vendida pela minha senhora, que sempre feijam tudo para enricar. Meu senhor e pai morriam pedindo a minha liberdade, mas a viúva nem esperou o corpo esfriar para vender eu. E eu não sabia dessa história, não. Que tristeza. Pensava que ia ser livre. Mas nem sei se é melhor ou pior. O que é que há de fazer uma moça livre nesse mundo de Deus para comer? Se não for meratriz, o que há de ser? O melhor ser escrava e comer bem. Pois a cara não sofrerá mais. Pode ir. E eu tenho mais uma pessoa para vós me servir. Mande entrar, Chica. Pode trazer ela. Mande entrar, Chica. Pode trazer ela. Esta é a mãe d'água de que tanto fala o senhor contratador. Mas é uma senhorinha branca? Eu sei quem é ela. É claro. Filha do antigo contratador Felizberto. Eu lembro quando ele estava perto de ser preso que ela fugiu no raiar do dia. Sei bem o que ocorreu no caminho para que ficasse assim. Mas você sabe? Foi maneira de dizer, Chica. Deve ter passado todo esse tempo na mata. Parece que tinha um negro que tomava conta dela. Ficou surto, sem roupa. Quase par toda a vista. E a irmã dela, Paulina, ainda vive no arraial, não? Vive, vive. Mas passa o dia inteiro na bodega. Não sei se pode cuidar dela, não. Ela fica a casa, seu contratador. Se for viver no arraial dessa maneira, Sorda no mundo, Só vai servir para atrair a gama dos homens. Chica está certa. Eu sei o que os homens fazem com uma pessoa frágil e desprotegida. Ela fica. Mas é nossa obrigação avisar a irmã dela. E o irmão de chamar Paulina? E o negro que tomava conta dela, Chica, a quem que pertence? E eu que sei. De novo! Por que Vassuncei se arriscou tanto vindo em Teacá na casa do contratador? Os caminhos estão tudo vigiados. Por isso eu vim em Teacá falar com Vassuncei. Os negros do quilombo precisam comer e viver. E para viver nós precisamos vender os diamantes. Mas eu não posso andar pelo arraial de caralhinha Para procurar do homem que compra os diamantes. Eu sei. É perigoso. Mas de Vassuncei ninguém vai desconfiar. Eu vim em Teacá. Deixar os diamantes com Vassuncei para negociar em nosso nome. E ninguém vai desconfiar que os diamantes roubados estão na casa do contratador. Se é para ajudar nosso irmão, eu aceito. Os negros têm que ajudar uns os outros. E eu sabia que podia contar com Vassuncei. Vassuncei como antiga não vai ser incomodada por ninguém. Toma. Esconde para nós. Se o quilombo for invadido, nós não vai ficar sem diamante. Nunca mais. Pode contar comigo. O povo do quilombo agradece. Recebi um aviso, Sr. Jacobino. Um emissário dos holandeses está a caminho. Este é o momento de entregar os diamantes e receber a nossa parte em ouro. Só preciso que Vassuncei me elijie no dia de pagamentos, nego. Não posso sair com a carroça cheia de sacaria e correr o risco de cair na mão do regimento. Mas não é o que eu sempre fiz. Quando Vassuncei me avisa onde será o encontro, eu envio o regimento para o outro lado do arraial. Eu só não posso me arriscar que desconfiem de mim. Não se preocupe. Os negócios com nego vão bem demais. Ninguém desconfia que a Vassuncei que está por trás dos nossos negócios. Nós todos estamos unidos pelos mesmos grelhões, Sr. Jacobino. Vassuncei sabe muito bem que o rei nos mandaria enforcar se nos descobrissem. Você pode ser honesto e pobre a vida toda. Só o poder dos diamantes vale alguma coisa nesta vida, Sr. Jacobino. E agora vá. Vassuncei evite de me procurar a carro. Eu passaria a frequentar a taverna com mais frequência. Então Vassuncei me oferece uma mulher sempre jovem e negra. E há de me dar notícias sobre nossos negócios. Assim é que se fala, Capitão Boa. Vá. Sabia se decidiu abjurar suas feitiçarias. Sabe que não tem outra alternativa. Então carregue agora mesmo seus livros de feitiçaria, ervas e porções. Queimarei tudo no pátio. Em seguida, Vassuncei se confessará, pedir um perdão a Deus. Sabia que me pediria. Vá. Melhor que termine logo tudo de uma vez. Mas me sei mesmo de jogar as coisas no pátio. e eu devo que pra vocês se fizessem brancadinho, como é a bora? Esse tá de lula tão caro doasty. É uma dev hours de 주ca. Pouco. É que dá um morno de um policial comoacă. Que recebeu? É uma idade de man w destes agressos rasgos. São poucos, as minhas e tudo bem-vindo. Mas eu preciso falar com vós, Lucia. Vamos entrar? Com muito gosto. Bem-vindo, amanhã nós iremos à igreja. Eu mesma virei buscar. Papá, hostia! Meu afilhado querido, estou tão magoada com vós, Lucia. Comigo, minha madrinha? Voltou e não foi procurar-me. Ah, minha madrinha, foram tantos os nossos que tive de desatar. Vós, Lucia, está com boa aparência. Vós, Lucia, também. Mas é um gosto vê-la. Lembrei muito de vós, Lucia, durante a viagem. Trouxe, inclusive, um recado. Espero que goste. Vós, Lucia, é tão generosa. Mas não há de cometer a extravagância de oferecer-me um diamante, pois não? Não ofenderia com o presente dessa medida, minha madrinha. Busquei algo mais significativo. É um cristal de rocha. Dizem que concentra o poder luminoso dos raios do sol. É lindo. Vou colocá-lo na cabeceira de minha cama. Mas diga-me, Vós, Lucia, não decidiu-se pelo casamento, como pensava? Já me decidiu-se, minha madrinha. E agora não há mais retorno. Vou ficar com Chica. Tudo o que eu ambiciono é a felicidade de vós em si. Então acredite que só serei feliz ao lado de Chica. Jamais concordaria com essas palavras. Mas meu amor por vós em si silenciará a minha boca. Visite-me quando puder. Eu espero. Então até mais ver, senhora. Até mais ver, meu querido. Um cristal de rocha. No entanto, todo mundo está saindo das extravagâncias que essas cravões estão cometendo com a fortuna do meu filho. Perdoe-me, senhora Marquesa. Mas o contratador acredita que vós me ser rica demais. Pensa que é ao fim de oferecendo presentes luxuosos. Vícil. Nem lembrou de tocar no assunto da hospedaria. Como que faremos? Ora. Faz-me ser ainda há de ter alguma joia para vender. Poucas. Ai, minha santa rosa de livro, que situação. Saber a quem vender a joia sem permitir que descobriam que são boas mesmas. Encontraremos uma maneira. Mas esse cristal de rocha. Vontade de sentar na cabeça dele. Os homens, os homens tão generosos com as suas paixões, mas tão linhas de fome com os parentes a quem deviam respeitar. Tudo por causa dessa Chica. Japa. Se não fosse ela, eu estaria a dirigir a casa de minha filha. Há de ter uma solução, senhora Marquesa. Há. Há de ter solução. Se ele se livrar de Chica, há. Então. Vamos. Minha irmã, mas que honra, estais a preparar o meu véu. Sim, disso se trata. O que eu estranhei é que nem vós nem meu pai pediram à menina Úrsula que me oferecesse as suas aulas para me preparar para o casamento. Sim, como hoje esteve a minha irmã Joaquina. Eu mesma disse a nossos pais que as aulas, se bem que santas, abordavam demasiado o tema do pecado. Talvez fosse por falar tanto em pecado que eu assustei o meu noivo. Bem. Se é assim, eu posso ir tomar a fresca, minha mãe. Ido, minha filha. É bom que vos divertís, enquanto os sofrimentos desta vida ainda não vos atingiram. Ai, minha mãe, é que maneira de falar, eu volto logo. Não, 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 não. Senhora é violante. Aca, estou, como combinamos? Já não era sem tempo. Acumou-se. Tenho uma missão para vós me ser. Para mim? Pensei bastante, senhora Marquesa Estou certa de que a conduta do senhor contratador Vivendo às claras como a escrava Não fica bem para um homem que representa o rei nessa terra Disso já falamos e muito Pois bem Cheguei a pensar em fazer saber a corte portuguesa O que acontece e a cá tão longe Porém, refleti um pouco melhor Poderiam interpretar como uma atitude de despeito Afinal de contas, o contratador foi meu noivo Sem dúvida, iam falar às costas de Vazmissi Portanto, Vazmissi escreverá essa carta, senhora Marquesa Acá estão papel, pena e tinta Escrever denunciando meu afogado, né? É vosso dever Mas a quem escreverei, Violante? Ao rei, senhora Marquesa Pelo título que ostenta, Vazmissi tem esse direito Eu ditaria as palavras Vamos, escreva O rei há de saber o que acontece no tijolo Mas escrever ao rei é uma atitude muito grave Não sabemos quais podem ser as consequências Meu Deus Não sei onde estava com a cabeça, já ia me esquecendo Um presente pra Vazmissi Notei que na festa de Chica, Vazmissi usava apenas flores É moda na corte Foi o que eu pensei Por mais que meu irmão Vosfilipe nunca tenha me comentado sobre o tema Lembrei também que pouco antes da festa, Vazmissi me ofereceu Melhor dizendo, me vendeu Uma gargantilha e brincos de esmeralda É, Vazmissi, o que quis pagar, né? E eu ofereci como presente Bem sei, bem sei, bem sei Também uma teca, certamente de vida modéstia Vazmissi usa poucas joias Sempre é de pouco valor E sempre o mesmo A mulher repara nessas coisas Uma Vidalga não deve enfeitar-se com um barulho na linha violente Por isso escolhi pra Vazmissi Esse pendente de ouro e pedras preciosas Em forma de flor pra lhe presentear Sei que aprecia as flores É lindo Certamente não fará questão de me pagar Eu me ofenderia com isso Ah, sim, eu Use a joia sempre, senhora marquesa Nesse arraial as pessoas falam muito Gostam de chismes Certamente já devem estar comentando o fato de uma marquesa Com um título tão imponente como o seu Andar por aí sempre com a mesma joia E de pouca monta E vivendo numa hospedaria que cai entre nós Não faz jus a nossa fidalguia Agora vá Escreva a carta Eu escrevo Mas creio que escrever ao reino não é o melhor Eu posso escrever ao Marquês de Bombão A esposa do contratador já falecida era sua parente Eu escreverei na qualidade de madrinha preocupada Ah, Marquês de Bombão Ótima ideia É ele que manda nesse reino Vamos, vamos, escreva Eu te parei Não seria melhor eu escrever? Não, não, não Eu tenho todas as palavras na minha cabeça Vamos, vamos logo Caro 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 senhor Marquês de Bombão É na qualidade de uma manha aflita Que lhe envio essa missiva Tendo certeza que um dia retornará Com uma resposta afirmativa O convite foi pra vós-me ser É melhor que entre sozinha Se o contratador não estiver em casa Pode considerar uma impertinência da minha parte Se eu acompanhar É o certo Vós-me ser espere minha carta Não hei de demorar Senhor José Maria Já não o via desde a festa? Soube que vós-me ser está a viver a cá? Sim Tive uma disposição com o senhor Pereira Mas vós-me ser sabe disso Salvou-me da fúria desse homem no dia da festa Salvei o senhor Lembro-me disso Lembra? Apenas de uma parte dos acontecimentos Mas diga Vós-me ser gosta de viver a cá? Sinto saudades de minha avó, Dom Duarte Mas por enquanto Para evitar o senhor Pereira É melhor continuar nesta casa Pensei que sofreria, cara Por quê? Pela falta de macho? Ora, senhor Duarte Assim vós-me ser me ofende Ora, senhor José Maria Se o senhor fosse homem de ficar ofendido Já teria me desafiado para um duelo Ora, não sou dado a violências Até mais ver Vá, vá, Zé Mulher Vai colher flores Diga por que me chamou São notícias de Martim? Vós-me ser de ver com seus próprios olhos Meu bom misericordioso Deus Mas ela estava como morta Vivia no rio, solta Fora desse mundo As pessoas pensavam que ela era mãe d'água Claro Claro, sou eu, Paulina Ah, meu Deus, mas o que houve com ela? Está de como se eu fosse uma estranha Está desse jeito Não reconhece mais ninguém Mas então eu Eu creio que então é melhor levá-la comigo Para tratar-se, fazer com que recobre os seus sentidos E eu já mandei o moleque chamar o doutor Lourenço Mas o homem parece que sumiu É, no arraial todos estão comentando a demora dele voltar de viagem Ai, meu Deus, Clara Enquanto nós não encontra uma maneira de ajudar a sua irmã, Paulina É melhor ficar cá Ah, de ficar mais protegido Talvez mesmo você tenha razão Eu não teria como cuidar dela Nem escravas eu tenho ainda Mas eu devo casar em breve Aí quem sabe Mas é melhor que ninguém saiba o estado em que foi encontrado Porque não sobraria nada da reputação dela Está cerrado Por enquanto eu a deixo com vós-me-sê, Chica Chica? Vós-me-sê chame-o de Dona Chica Sim Eu a chamarei como se deve Dona Chica Dá-se a liberdade Venha visitar sua irmã quando quiser, Paulina Fico-lhe muito grata Até nos ver Dona Chica Vós-me-sê me fez esperar por demais Tive que acompanhar meu amigo Amara até o Rio Mas vós-me-sê fez bem em esperar Hoje há de acontecer o que se deve Acontecer o quê? Entra Tive que acompanhar meu amigo Amara 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 Tive que acompanhar meu amigo Amara